Música Olá meus genóticos, beleza? E se você ainda não é um, seja muito bem-vindo Eu sou o Di e esse é meu canal Tá começando um novo quadro aqui no canal que se chama Oh My God Onde eu vou trazer notícias bizarras Coisas estranhas que vocês vão rir muito Ou vão ficar muito assustados Olhem bem pra foto desta mulher bem aqui Aparentemente normal Essa mulher teve uma história, gente, muito triste Muito triste e muito chocante Eu infelizmente eu posso ir pro inferno depois de tudo isso Mas eu dei muita risada Essa mulher perdeu o filho dela quando tinha 19 anos com um tiro no rosto Ela resolveu fazer uma tatuagem com o rosto do seu filho aonde? Na sua face Até aí tudo bem Só que não, deu tudo errado Quando ela terminou a tatuagem, que ela olhou pro rosto dela Ela disse, o quê? Acomponha essa história que vocês vão ficar chocados Então se vocês gostam desse tipo de vídeo Já deixa aquele like pra fortalecer a nossa amizade Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito Se você caiu de paraquedas, se inscreva Galera, pra você que assiste todos os meus vídeos Pare agora Olha pra baixo Se você não é inscrito, se inscreva Porque a sua inscrição é muito importante Para o crescimento do nosso canal Se inscreve, deixa o like Que a meta desse vídeo vai ser de 2 mil likes pra esse quadro e pra frente Oh my god Então deixa o like Bora deixar de papo que eu tô falando muita merda E vamos pro vídeo Gente, eu tenho que admitir pra vocês que essa história é realmente muito triste Mas infelizmente não sei porquê eu dei muita risada de tudo isso Olhe bem pra foto desta mulher bem aqui Aparentemente normal Só que não Essa mulher teve uma história muito triste Porque ela perdeu o filho dela quando tinha 19 anos com um tiro no rosto Gente, eu realmente fiquei um pouco comovido com a história Passou a ser um tempo Ela resolveu fazer uma tatuagem em homenagem ao filho dela Procurou várias recomendações Assim como todo mundo procura quando vai fazer uma tatuagem Ela recebeu a recomendação de um estúdio chamado Black Ink Black Ink é um estúdio onde tem apenas tatuadores negros Lá funciona tipo como se fosse um programa de TV Eles tiram as melhores histórias e acabam passando pra vídeo Até aí, tudo bem Chegando lá no Black Ink, ela encontrou quem? Um tatuador chamado Fro Ele além de ser tatuador, ele é happy Ela contou toda a história pra ele, que ela tinha perdido o filho dela E que ela queria fazer uma homenagem pra ele Ela chegou até a mostrar fotos do filho dela Com um tiro pro tatuador O tatuador achou meio estranho Mas acabou se comovendo com a história toda Ele achou bacana, ela queria fazer essa homenagem pro filho dela E quando ele pergunta, o que vai ser a tatuagem? Ela fala, eu quero fazer o rosto do meu filho Ele achou super interessante Nossa, o rosto do seu filho Ela mostra a foto pra ele É essa foto que tá aqui do lado do filho dela Ele, nossa, foto realismo Eu adoro tatuar foto realismo Pra que, mano? Quando ele pergunta novamente Onde vai ser essa tatuagem? A gata responde No meu rosto O tatuador achou super estranho Mas como ele tava mais comovido com a história Ele aceitou, né? Pra que ele foi topar, gente? Ele fez a arte tudinho Colocou no rosto dela pra ela ver como seria Ela achou super bacana Super lindo Muito emocionada Até que o tatuador Farr começou a tatuar o seu rosto Depois de muitas horas sentindo dor Porque a tatuagem realismo dói muito E demora muito Ele pergunta Por que dessa tatuagem? Porque eu quero sentir até o último suspiro de dor do meu filho Eu fiquei chocado com esse comentário Terminando a tatuagem O tatuador super emocionado Porque tinha terminado seu serviço Quando ela olha no espelho Olhem a cara de desespero dessa mulher Gente, eu fiquei chocado Ela olha, 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 olha e fala Quem é esse cara no meu rosto? O tatuador? O seu filho? Esse não é meu filho Eu não conheço esse cara, não Daí começou um grande debate, gente Eu realmente Eu acho que eu vou pro inferno depois de tudo isso Porque eu dei muita risada Cara, no rosto da mulher, já pensou? No estúdio todo mundo achou super parecido Eu realmente Eu não vou mentir pra vocês Mas eu não achei muito parecido, não O garoto parece que levou muito soco na cara E ficou muito inchada E sem falar que ele sombriou muito Ficou muito escuro, gente Eu realmente tô chocado E você aí? Você achou parecido? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa tatuagem E se você teria coragem De fazer a tatuagem de algum ente querido Que já foi embora No seu rosto Comentem aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião Deixa o like Beijo do dia E até o próximo vídeo